Música A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer, e inaugurou no Jardim da Fraternidade a pista de Pump Track. E o repórter Diego Pérez acompanhou. Secretário de Esportes, J. Malum, inauguração de mais uma pista de Pump Track. Gostaria que você falasse do quanto isso é importante, receber essas pessoas também do país todo, em mais uma etapa da Pump League. A importância está nas próprias imagens que vocês estão aí mostrando. É um local que anteriormente não estava servindo para nada, depósito de entulho. E foi totalmente transformado no equipamento esportivo, uma pista de Pump Track. É a quarta pista que nós estamos fazendo em Bragança. E ver toda essa juventude, essa criançada se divertindo, participando da competição. Porque também não adianta você fazer um equipamento esportivo, se fazer um campo de futebol, se fazer uma quadra, se fazer uma pista de Pump, ou se fazer uma piscina, se você não tiver quem pratique. Então, é o cumprimento. Então, esses eventos, como a Pump League Brasil, que nós estamos fazendo junto, vem aí completar toda essa questão da evolução do esporte em Bragança Paulista. Agradecer aí ao nosso prefeito, a professora Mauri, que dá total apoio ao esporte. Isso é muito bacana. Agradecer também aí ao deputado de Mir, porque quando nós tivemos a ordem de serviço para iniciarmos a reforma do Lago do Taboão, o deputado de Mir Chidi, na época, fez um pedido ao prefeito Jesus, para que construísse em Bragança uma pista de Pump Track lá no Lago do Taboão. E, na época, isso foi levado a efeito, foi feita a primeira, e aí surgiram os outros bairros. Ah, eu quero também, eu quero também. Então, zona sul contemplada, zona norte contemplada, isso faz com que esse esporte cresça. A Bragança hoje é uma cidade de ponta, dentro do Pump Track, e a gente espera que isso vá se expandindo também para outros esportes, e isso é muito bom. Vamos bater um papo aqui com o professor Vardo Leme, chefe da divisão de esportes da Secretaria Municipal da Juventude Esportes e Lazer. Vardo, o importante é essa integração da Prefeitura, da Secretaria, com a Pump League Brasil, a etapa final ocorrendo hoje aqui em Bragança. Muito importante ressaltar o que a cidade hoje está proporcionando ao Pump Track. Bragança hoje, como o Luciano Cadeira diz, é inúmero de praticantes, é a cidade que mais tem pistas. Isso mostra a força da nossa administração, da nossa Secretaria de Esportes, em impulsionar a BMX, o skate, esses esportes radicais que hoje já fazem parte da nossa juventude. Então, Bragança hoje é a capital da Pop League Brasil, é a grande final, e a gente está muito contente com isso. Bom, e mais uma inauguração, a quarta pista aqui em Bragança Paulista. Fala um pouco para a gente sobre a relação que vocês têm com o Pump Track, também desenvolvendo projetos sociais. A gente viu muitos atletas de Bragança hoje aqui participando da competição. É, é importante você ter a estrutura física, mas também você tem que desenvolver o projeto em cima disso. E é o que a Secretaria de Esportes está fazendo, né? Através da ADES, que é a nossa AOS. Nós estamos aí fazendo um trabalho muito forte com o professor Bruno Gaia. E nisso aí a gente está conseguindo trazer para os quatro cantos da cidade, nessas quatro pistas novas, o maior número de crianças, adolescentes, jovens, para praticar essa modalidade. E eu tenho certeza que a tendência é cada vez melhorar mais, cada vez aumentar mais o número de praticantes. Vamos conversar aqui com o David Moraes, ele que é chefe da divisão de lazer da Secretaria de Esportes. David, é importante ver os filhos lotados de pessoas, não só aqui da Zona Norte, de Bragança, mas do Brasil inteiro praticamente, em mais uma competição. Realmente, né? Uma manhã de muita alegria, mais uma pista aí sendo entregue, a quarta no nosso município. E logo após a inauguração, essa competição aí do Pump League, como você falou, trazendo gente aí do Brasil inteiro para estar participando aqui em nossa cidade. E legal que projetos sociais estão sendo desenvolvidos, né? Nesses espaços que a Prefeitura tem inaugurado e tem revitalizado como se eles. Sim, a gente tem a nossa escolinha, né? Comandada aí pelo Bruno Gayer. Aqueles que tiver interesse também em querer participar, só entrar em contato com a Secretaria de Esportes para a gente poder passar o horário certinho das aulas. E cada dia e cada vez mais vem crescendo, né? E oportunizando ainda mais esse esporte aí. Presente aqui hoje, neste evento de inauguração da pista de Pump Track, a quarta de Bragança, e também em mais uma etapa da Pump League, Cláudio Fasex, ele que é presidente da Federação Paulista de Ciclismo. Quão importante é Bragança Paulista apoiando o ciclismo, apoiando a modalidade? Bom, Bragança Paulista, de parabéns ao prefeito aí, professor aí. Agradecer a todos os secretários, né? A cidade está de parabéns por acolher tão bem o ciclismo em geral, né? Estivemos aqui o ano passado a volta ciclística e esse ano vamos ter de novo em dezembro, a etapa final da temporada. Então, recebendo mais uma etapa do Pump League também. Isso é muito importante para a comunidade do ciclismo no estado de São Paulo. Então, só agradecer todos os órgãos públicos que têm trabalhado para que o esporte brasileiro e o ciclismo cresçam, né? Explica um pouco para a gente como funciona a Federação Paulista de Ciclismo, é em todas as modalidades? A Federação Paulista vai completar 100 anos agora em 2025. Todos os esportes do Olímpico estão no guarda-chuva da Federação, ou seja, ela tem o ciclismo de pista, o ciclismo de estrada, o ciclismo de mountain bike, o ciclismo de BMX. E o ciclismo adicional, que é o Pump League, que é o ciclismo para ciclismo. Então, você tem uma quantidade de modalidades do Olímpico dentro da Federação. Então, junto com a confederação, a gente faz as diretrizes da modalidade no estado de São Paulo. Vamos conversar aqui com o Bruno Gayer, conhecido como Chupim por muitos também, que desenvolve esse trabalho aqui na pista da fraternidade e nas aulas de pump track, que tem cada vez mais ficado mais conhecido entre os bragantinos, né Bruno? E eu estou aqui trabalhando duplamente como atleta e como treinador. Nós estamos com 17 pilotos aqui de Bragança competindo hoje. Muitos deles estão liderando o ranking paulista, né? Que é o que você acabou de falar aí com o pessoal da federação antes. E estamos fazendo esse trabalho de escolinha mesmo. Tem uma aluna mais nova, tem dois aninhos de idade, então não tem idade, não tem tipo de bicicleta. As pistas, elas são poliesportivas. Pode andar skate, patins, patinete. E hoje é uma grande festa. E o quão satisfatório é para você ver a garotada também na pista, né? Você falou que muitos estão liderando, mas a família presente, toda essa festa da garotada. Eu acho que isso é muito importante, eu estar deixando um legado realmente. Todo conhecimento, eu que estou mais de 25 anos competindo, poder passar um pouco da minha experiência para a criançada é um negócio assim, muito satisfatório. Então eu estou muito, muito feliz mesmo. E eles respondem equivalente, cara. Você puxa o treino e a molecada dá conta, isso que é o mais legal. E você citou que todos podem participar, então explica para a gente como a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, ela pode fazer para participar das aulas. Então a gente divide as aulas em iniciantes e avançados. Os iniciantes a gente faz um trabalho de cone. Por exemplo, há duas semanas atrás, chegou um aluno que ainda andava de rodinha. Perguntou, dá para fazer? Eu falei, com certeza. Em menos de duas aulas a gente já tirou a rodinha dessa criança. E conseguimos já fazê-la andar na pista de pump track. Então não tenham medo, você aí que tem filho pequeno, mas ele anda de rodinha. A gente faz um trabalho com os iniciantes bem fácil mesmo. E também tem os avançados. É uma hora e meia de iniciante, depois uma hora e meia os avançados. Que eu digo que não é nem o futuro. Essa molecada já é o presente. Porque o que eles estão trazendo, assim, de felicidade, resultado, entendendo respeito mesmo para os amigos, é uma coisa que só nas aulas e fora, às vezes, da escola, que eles vão ter esse respeito maior, sabe? Colocar em prática mesmo. Vamos conversar aqui com ele, Luciano Cadeira, organizador da Pamp League. Conta um pouco para a gente sobre a Pamp League, Luciano. Para nós é uma felicidade muito grande podermos sonhar e realizar. O sonho, ele fecha um ciclo quando a gente coloca ele na prática. E esse sonho que eu estou falando para você, ele é o dobro, talvez, da tua idade. Cerca de 40 anos atrás, nós culturalmente já começamos a desenvolver um movimento dentro do esporte que ele não tinha um formato vingente na época. Ele misturava arte, música, ele tinha a cultura do rolê. E é isso que a gente tem no Pamp Track. É um equipamento municipal, público, onde todos são bem-vindos. Todos e todas são bem-vindos. Por quê? Porque pode andar de cadeira de roda, pode andar de patinetes, de patins, de skateboard, e de bike, consequentemente. E infelizmente, uma parte da cultura do esporte, ela cresceu dividindo. Ah, aqui é pista disso, aqui é pista de aquilo. Não. A gente precisa fazer essa inclusão realmente. E Bragança Paulista está puxando a fila de uma maneira que eu digo, que Bragança Paulista tem a melhor quantidade de pista por habitante e mérito do quadrado. É uma estatística que eu criei. São quatro pistas aqui em Bragança, né? Já tivemos lá no lago uma etapa da Pamp League também. Três vezes lá no lago. O quanto isso é necessário, né? O poder público ajudando o esporte, ajudando o evento, que também é social como esse. É fundamental pessoas como o prefeito Amaury, o J. Marlon, toda a equipe da Sengel, que segura, né? Literalmente esse piano, juntamente com a Secretaria de Obras. O que eu vejo que é uma gestão que trabalha junto, né? Em prol da cidadania. E o mais legal, assim, porque colocar uma pista como essa, por exemplo, vou dar um exemplo. A piscina de onda no condomínio, não sei de onde. De que isso muda o nosso país? Nada. Isso só divide cada vez mais o nosso país. Mas uma pista pública como essa, num bairro de Bragança Paulista, uma área que não era uma área tão legal, nós temos um poder de transformação. E a Prefeitura de Bragança Paulista está fazendo isso acontecer, está transformando para melhor. E você falou que antes era um rolê, né? Continua sendo, de certa forma, porque é esportivo, a gente vê o pessoal competindo, mas a gente vê todas as famílias junto, participando, curtindo música. Eu acredito demais, e é uma base minha, que eu fui me educando dessa maneira, através de uma tríade, que é a diversão, a inclusão, e consequentemente a evolução. Se você coloca a evolução em primeiro lugar, você começa a ter que passar por cima dos outros. Ah, eu sou melhor que aquele. Claro, aqui existe um ranking, é válido pelo Campeonato Paulista, mas a gente consegue puxar todo mundo. Então a gente está incluindo Pump Riders de um ano de idade a mais de 60. Eu tenho uma honra muito grande de fazer parte desse movimento cultural, e agradecer os parceiros da Pump League Brasil, Vicente Neto e Rony Souza, porque ninguém faz nada sozinho. Vereador Nathanael Nanias, estamos aqui na Zona Norte, em Jardim Fraternidade, onde mais uma pista de Pump Track foi inaugurada no município. É a quarta, vereador. Olha, sem dúvida alguma, é um esporte que veio para ficar em nossa cidade. Nós temos presenciado as crianças tomar gosto pela bike e administração, olhando com muito carinho essa situação. tem construído essas pistas de Pump Track, dando conforto, qualidade e condições dos esportistas amantes da bike estar praticando o seu esporte, quer seja por lazer ou por competição. Hoje o que nós presenciamos aqui é uma final de campeonato sendo disputado em nossa cidade. É uma demonstração que a Federação Paulista e a Confederação Brasileira de Pump Track têm olhado com mais carinho para o nosso município, vendo tudo aquilo de positivo que tem ocorrido na nossa cidade. Eu agradeço muito ao prefeito, a Maurício André, ao nosso secretário de esporte, Jota Malo, ao nosso deputado estadual, Edmir Chedid, que tem trazido recursos, investido no esporte em nossa cidade e oferecendo esta magnitude de pista a todos aqueles que gostam do esporte e do lazer. Parabéns a todos os envolvidos. Vamos conversar com a Gi Borboleta, presidente da Câmara, hoje representando também o deputado estadual Edmir Chedid. Bonito de ver, né, Gi, tanta gente aqui no CILIS, o Jardim Fraternidade, nessa pista de Pump Track, na inauguração desse espaço e também mais uma etapa da Pump League aqui em Bragança Paulista. Com certeza um sábado, uma manhã de muita alegria, tendo em vista aí essa energia positiva, essa coisa boa que o esporte traz para a gente. Esporte é vida, esporte é tudo. Representei o deputado estadual Edmir Chedid, que é um grande incentivador do esporte em Bragança Paulista e na região e é um orgulho para a gente. Bragança Paulista que tem se destacado nesse esporte, com muita satisfação. Temos aqui pilotos de ponta, como o Bruno Chupim, o Luizinho BMX, enfim, e uma criançada que está vindo aí através da escolinha do esporte implantada aqui. Então é uma alegria muito grande estar inaugurando mais essa pista, que tem o apoio do deputado Edmir Chedid também. Esse esporte que promove não só uma interação da família Bragantina, como também a inclusão social. Esporte é vida, esporte é tudo, e vamos lá, que Bragança tem se destacado em relação ao esporte mais uma vez. Conversar com o prefeito, o professor Maurício Odré, presente em mais uma inauguração, desta vez a quarta pista de pump track do município, aqui no Jardim Fraternidade. Muitas pessoas da Zona Norte, né prefeito, presentes aqui hoje também. Sem dúvida, hoje como prefeito, é uma honra poder nós estarmos aqui, nesse incentivo da Zona Norte, onde centenas de pessoas desse local estão prestigiando esse grande evento. Hoje é a quarta pista que nós estamos entregando à população Bragantina, e estamos entregando aos esportistas, aos atletas principalmente. Você vê quantos jovens, né, da sua faixa etária, de 4, 5, 6 anos de idade, que estão participando. Isso para mim que é um incentivo, né, ver essas crianças deixando a rua e vindo para o esporte. Quero agradecer meus secretários, todos os secretários, na pessoa do J. Amalo, em seu nome, agradecer todos os secretários, chefe de visão, em nome da G. Vereadora, agradecer, representando o deputado Demir Chedidi, agradecer o Nathanael, que esteve aqui conosco, e os demais vereadores da nossa base. Nossa guarda municipal, nossa mobilidade urbana, a minha esposa, que está aqui comigo também, prestigiando esse grande evento. Em nome da G. que nesse ato tem o presidente do deputado Demir Chedidi, que não pôde estar presente, parabenizar o deputado, pelo seu incentivo, pela sua luta, não só por Bragança, mas em si, pelo Estado de São Paulo. que nesse ato, não só por trabalho. E aí,